O judô paraibano não foi bem nas disputas de mais uma edição dos Jogos Escolares Brasileiros, etapa nacional. Está acontecendo em Londrina, no Paraná. Dentre os 16 judocas da Paraíba que participaram das disputas, a melhor colocação foi um quinto lugar. A competição vem tendo, a partir de hoje, movimentação em quatro esportes coletivos, futsal, handball, voleibol e basquete. Ao todo, 26 estados mais o Distrito Federal possuem representantes nos Jogos e contam com a participação de mais de 1.300 escolas e cerca de 4 mil atletas. A Delegação Paraibana conta com 133 pessoas, entre atletas e treinadores. Os Jogos Escolares Nacionais, categoria de 12 a 14 anos, vão até o próximo sábado. Mais de 600 atletas participaram do 13º Jogos da Juventude Lurdinas, que começaram na última quinta-feira e concluíram as atividades nesse domingo. Estudantes da Paraíba e dos estados de Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Sergipe competiram nas modalidades de voleibol, basquete, futsal e handball, nas categorias feminina e masculina. As disputas aconteceram na quadra de esportes da Escola Virgem de Lourdes, no bairro do Alto Branco, Ginásio da ABB, Colégio Estadual da Prata e Clube Campestre. Nós começamos com 40 alunos de fora, 40 atletas, hoje estamos nesse patamar de 500 e vai mais. Eu acho que tem muito mais, com a Jaquita Campina, quase 700 atletas. Nós estamos na 13ª edição dos Jogos da Juventude, um jogo que hoje nos traz várias cidades do Nordeste, vários estados que estão aqui participando conosco. A expectativa da nossa foi muito boa, está sendo boa, muita gente lá no ginásio e fazendo com que a juventude e os jovens participem do esporte, porque o esporte é vida, o esporte é saúde.